Novinha safadinha, novinha safadinha, safadinha, safadinha Então vem cá mamar, que eu sei que tu é galinha Então vem cá mamar, vem cá mamar, vem cá mamar No coqueiro tu já sabe, tu tem fama de pirai Tu tem fama de pirai Tu tem fama de pirai No coqueiro tu já sabe, tu tem fama de pirai Você é elevadinha, você é elevadinha Aqui na Vila Ruth você é maior galinha Você é elevadinha, você é elevadinha Aqui na Vila Ruth você é maior galinha Você é elevadinha, você é elevadinha Aqui na Vila Ruth você é maior galinha